E promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu um mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e chorro Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira Sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Ou semente Mentes tão bem Não me ama de verdade Ou semente Ou se mente Você nem te Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me deparar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É a paixão É a paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É a paixão É a paixão que não tem fim É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você Pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É a paixão É a paixão que não tem fim É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Dou a vida por um beijo Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem sair E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar e se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Eu e você Eu e você Foi em tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Chamei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Uma chuva de lembranças Enlouqueci Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A calma A calma ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor Do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar Chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Eu vivo e morro entre perguntas Sem respostas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo Só quer teu calor Imperfeito Sou carne Sou homem Me alimento Me alimento Só do teu amor 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 Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Estão de volta Estão de volta do trabalho Vou de novo Com o meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Estão de volta do trabalho Estão de volta do trabalho Estão de novo no meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solitão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Não suporto a vontade Foi! Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize Qualquer deslize que aconteça Leva quem amou desespero Leva quem amou desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado E a sorte despesou Você não entende nada Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem trem Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai 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 dentro do coração Chuva que cai É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá por errado Que é um menino abandonado E a sorte despesou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quanto a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais O amor é Deus, é vida, 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 é vida Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso Que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto A sua volta Ouço até bater A porta e vou Correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Eu quero sentir O sabor Da sua volta Me correr Sente seu corpo estremecer O gemido meu Eu quero sentir Eu quero sentir Sua mão Eu quero sentir Eu quero sentir Eu quero sentir O sabor Eu quero sentir O sabor Eu quero sentir O sabor O sabor Eu quero sentir O sabor Da sua boca me apertar Eu ouvi você Na hora Dizer que sou assim Eu quero Eu quero sentir O sabor Eu quero sentir Eu quero sentir Uma hora Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolverem Mas eu insisto Em cultivar sua presença Mesmo sem Você saber Ainda espera Cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noite Estão vazias E mexem tanto Com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância E tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você De tolice Tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra qualquer coisa A esperança Que ainda resta Desse amor Pra sentir Sua presença novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites Tão vazias Me mexem Me mexem tanto Com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você Com minha cabeça E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância A distância As lembranças A distância A distância A distância A distância Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você Seu amor É gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços Da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchau 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 O meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Falo de mim, esse maturco que é que expressa Pareço índio de pé no chão, solta a floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conhece aqui o louco sou eu Verde que cerca esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem Dê conta É pau, prata, encroido Que bate e desmonta Hoje vi a raridade que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Um olhar desconcertante Eu esqueço quem sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a razão Incapaz de reagir A imunidade até baixou Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça e o caçador O inesperado beijo Acontece no elevador Inesperado beijo Acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma fresta A oração e o perdão É um desejo ardente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir A imunidade até baixou Petrificado imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça e o caçador Inesperado beijo Acontece no elevador Inesperado beijo Acontece no elevador É assim que acontece É assim que acontece Quando te vejo Eu ofereço A oração e o perdão É um desejo Latente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol Cansei de ver o sol nascer Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor Meu amor Meu amor É você É você É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa